Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Mary Kay Deluxe de janeiro e fevereiro de 2024 com ofertas imperdíveis Mary Kay. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, enfim, de toda a revista, tá? Olha só o festival de máscaras, realce aí o seu poder, tá? Definição, volume e alongamento, aproveita aí os 20% de desconto. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, ler todas as informações, é só pausar o vídeo. Olha só a máscara, é Intensity, tá? Por R$64,90 e tem também o demaquilante para a área dos olhos por R$94,90. Praticidade para remover o make dos olhos bem rapidinho. Já aqui, olha só, você escolhe se quer super alongados e curvados ou definidos e protegidos os cílios, tá? Escolha aí a sua máscara por R$52,70 cada. Aí aqui tem mais efeito, olha só, alongados e volumosos ou efeito leque. Também promocionados aí, olha só, tá aí o Ultimate por R$59,90 e tem aí por R$63,90. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo e já se inscreve. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só o Batomate Melry K por R$44,00. Está promocionado aí, tá? Aqui também tem, olha só, o peeling de cristal em casa, tá? O kit microdermo abrasão, tá por R$211,90. Já os lenços de papel por R$31,90. Aqui pele sequinha no verão. Tem água micelar. Kit dupla limpeza. Olha só, vai o gel de limpeza R$4,01 mais a água micelar por R$91,90. Aqui todo o cuidado para a pele acneica, olha só. Tem aí o passo a passo, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. E o kit anti acne está por R$203,90. Que vai aí todos os passo a passo. Aqui carvão ativado para a pele sequinha. A máscara detox por R$79,90. Aqui refrescância para o verão. Temos o hidratante aí corporal perfumado. E o gel de limpeza corporal. Aqui complementa os cuidados corporais, olha só. Tem aí o spray corporal por R$49,90 a cada. Aqui maquiagem. Cor e definição com precisão por R$39,90. O lápis retrata aí para os lábios. Já aqui, olha só. Hidratação e cor. Cores aí na tela. Batom e blush cremoso por R$79,90. Aqui tem intensidade para sobrancelhas. Olha só. Produtos que você pode estar adquirindo, tá? Olha a marcante. Traços precisos, olha só. Acabamento preciso. Tem aí também aplicador de sombra, pincéis. Um olhar incrível, olha só. Cores potentes por mais tempo. O prime fixador por R$49,90. Tem aí a paleta por R$34,90. Mais gloom. Uma pele radiante, olha só. Tem aí o bronzeador cremoso e o blush em gel. Aqui cor e brilho. Deu um gloom aí, olha só. Carinha de saúde no blush. Por R$45,90. Tem pincel também. E a paleta por R$82,90. Aqui os básicos indispensáveis. O CC Cream. Prime facial. Corretivo. Esponja e pincel. Correção e real. Se olha só o corretivo. Por R$65,90. Os tons aí na tela. Aqui maquiagem uniforme. Vou ser impecável. Pó mineral por R$56,90. Tem a aplicação perfeita com a esponja compacta por R$15,90. Pó finalizador por R$79,90. E aqui ao lado todos os tons, olha só. Tem um pincel. Pó solto translúcido. Tem aí a dica Mary Kay. Aqui os tons, olha só. 28 tons aí de base. E aqui a base que cuida da pele. Com efeito mate. Deixa a pele sequinha por 12 horas. Por R$75,90. Rotina Time Wise. Resultados visíveis a partir de duas semanas. Limpe, hidrata, recupera, defende, hidrata, cuida. Aqui o passo a passo, olha só. Limpar, recuperar, hidratar, defender e cuidar. Escolha a rotina de cuidado ideal para você. Olha só. Tem o kit básico por R$172,80. O kit dia e noite por R$209,80. Aqui tem o sistema completo por R$344,00. E aqui o sistema avançado. Olha só os itens aí na tela, né? Que vai nesse kit. Você paga do R$405,00 um preço especial e economiza R$57,50. Aqui para peles maduras. Temos aí o passo a passo também, tá? O Serum Lift avançado. Olha só. Por R$219,90. Tem o kit creme diurno e noturno por R$455,90. O sistema Time Wise por R$909,00. Tem o preenedor de rugas por R$139,90. E tem o peeling por R$259,90. Aqui cuidados diários com toques naturais. O passo a passo para limpar, tonificar, hidratar e proteger. Temos aqui a rotina de skincare mais poderosa. Pele renovada, tônico que hidrata e os super antioxidantes. Olha só. Potencialize aí os cuidados da sua pele. Com clinical. R$149,90 a cada. Aqui o Boste contra Radicais Livres. Tem a Dica Melikei por R$149,90. Também aí esse redutor de linha, tá? Aqui tem aí o pincel por R$45,90. Aí tem a mini máscara. Olha só. Renovador em gel mais mini máscara detox por R$109,90. Aqui atenção a área dos olhos. Gel aí por R$89,90. Tem o redutor instantâneo de bolsas por R$99,90. Hidratação extra noturna. Olha só. Por R$64,90. Tem aí o esfoliante por R$58,90. Loção hidratante por R$55,90. Gel de limpeza por R$69,90. Loção energizante por R$63,90. E o kit, olha só. Por R$165,90. Aqui seu spa em casa. Tem o kit lábios de seda por R$79,90. E tem aí o kit por R$149,90. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para verificar todos os itens que compõem os kits. Invista em acessórios exclusivos. Olha só. Tem clutch por R$43,90. Necessaire também. Olha só. Caixa de presente por R$8,90. Necessaire flores por R$43,90. A outra Necessaire também. Olha só. Por R$43,90. E a caixa de presente IP. Por R$6,94. Aqui para eles. Olha só. Os cuidados masculinos. Também tem aí o passo a passo. Para limpar, barbear, suavizar e hidratar. As fragrâncias poderosas. Sofisticado e autêntico. Olha só. Autêntico e hero. Por R$127,90. Cada, tá? E a promo perfumada. Olha só. O bold. Tá por R$107,90. 15% de desconto. Aqui apaixonados pela liberdade. Temos aí o free. Aqui mais perfumes masculinos. Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Aqui exale sensualidade por onde passar. Olha só. O True Passion. Por R$112,90. Crie sua assinatura. Aqui temos o Garden. Centro, olha só. Por R$94,90. Fragrâncias aí para encantar. Temos aí o de 10ml. Por R$39,90 cada. Para levar por onde você for. Aqui o Live. Por R$169,90. Dream e Love. Para quem se destaca. Black Diamonds. Olha só. Por R$122,90. Aqui vibrantes e ousadas como você. It Play. Por R$84,90. Cores para todas as ocasiões. Olha só. Temos aí o do de sombras. Por R$44,90. Delineados. Olha só. Tem o delineador líquido por R$42,90. E o metálico por R$46,90. Aqui para transformar o olhar. Lápis para olhos por R$29,90. Tem aí também o lápis do de sobrancelha por R$29,90. Cor e brilho na medida certa. O do de blush por R$49,90. E o pó, broseador, por R$49,90. Pele sequinha. Olha só. Incrível. Com 10 cores. A base líquida. Por R$52,90. Melhor que ontem, hoje e sempre. Emponderando aí mulheres, tá? Hidratação em cor com It Play. Olha só. O bálsamo labial por R$36,90. Aqui acabamento mate. Batom em pó por R$46,90. Aqui também, olha só. Tem mais batom líquido mate por R$39,90. Aqui lançamento para impressionar e para amar. Batom líquido mágico por R$49,90 a cada. Olha só. Lançamento em edição limitada. O mate que fica brilhante. Mude o acabamento aí do seu batom comum mágica. É o batom líquido mágico por R$49,90. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.